A gente acredita, a gente confia Nosso voto, nossa voz, essa eleição Com firmeza, 15 e 10, a nossa escolha É Roraima, do coração É Tereza, certeza, confiança Nosso voto, nossa voz, essa eleição Com firmeza, 15 e 10, a nossa escolha É Roraima, do coração É 15 e 10, é Tereza É Roraima, do coração